Boa tarde a todos. Bem-vindos às defesas de TCC, dos alunos do curso de ciências biológicas do ICB da UFMG. Eu sou o professor Luiz Franco e, juntamente com a professora Marina Diniz, estamos coordenando a sessão de defesa de TCC nesse canal que é dedicado às defesas do do trabalho do curso de saúde e biotecnologia. Então, hoje nós teremos essa defesa às 13 horas, né, excepcionalmente nós não vamos ter essa, a sessão das 15h30, nós vamos voltar na segunda-feira, no mesmo horário, com defesas de novos alunos do curso de ciências biológicas. Eu gostaria de lembrar a todos que estão assistindo que nós temos dois canais dedicados no YouTube para as defesas de TCC, esse canal 1 que vocês estão assistindo, que é dedicado ao curso de biotecnologia e saúde, e o canal 2 que é dedicado aos cursos de ciências ambientais. Então, vocês podem se inscrever nesses canais e ficarem atentos às próximas defesas. É um prazer imenso, então, abrir a sessão de defesa do aluno Carlos Roberto de Almeida Júnior. O Carlos foi orientado pela professora Santuza Maria Ribeiro Teixeira, do Departamento de Bioquímica e Imunologia e também do CT Vacinas. O Carlos foi coorientado pela doutora Naílma Silva Aprígio dos Santos, do Departamento de Bioquímica e Imunologia. O Carlos, além de fazer, né, um trabalho experimental, ele também escreveu, né, o seu TCC em forma escrita, e esse trabalho escrito foi avaliado pela doutora Natália Salazar de Castro, do CT Vacinas e BHTEC. Então, a partir de agora, o Carlos vai ter até 30 minutos para fazer uma exposição oral do trabalho dele. Em seguida, a gente vai passar a palavra para a avaliadora, que foi a Natália Salazar, que vai fazer os comentários a respeito do trabalho do Carlos. Então, Carlos, eu te desejo uma boa sorte na sua apresentação e passo a palavra para você. Então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria, gostaria de agradecer a presença da banca e de todos os ouvintes presentes. Meu nome é Carlos e o título do meu trabalho de conclusão de curso é o papel da repetição em SAPA presente nas transalidades durante a infecção pelo tripanossoma cruzi. com orientação da professora e doutora Santuza Maria Ribeiro Teixeira e com orientação da doutora Naima Silva Prigido Santos. A doença de Chagas, ela tem como agente etiológico o protozoário tripanossoma cruzi. A transmissão, ela se dá principalmente pelas fezes e urina de vetores infectados, que são insetos triatomínios, conhecidos popularmente como barbeiros. Como outras formas de transmissão, nós temos pela ingestão de alimentos contaminados, como caldo de cano e o açaí, por transmissão vertical de mãe para filho, por transfusões de sangue, acidentes de trabalho e também por transplantes de órgãos. Falando um pouco sobre a epidemiologia da doença, estima-se que há em torno de 8 milhões de pessoas infectadas no mundo pelo parasita, sendo que a principal área de ocorrência, como nós podemos ver pelo mapa, é a América Latina. Porém, nos últimos anos, devido aos deslocamentos globais e migrações, a doença tem se espalhado para outros continentes. Falando um pouco sobre o ciclo de vida do Tecruzi, ele apresenta alguns ensaios de desenvolvimento. Começando pela forma tripomastigota sanguínea, que é encontrada na corrente sanguínea do hospedeiro vertebrado, no momento do repasso sanguíneo, essas formas são ingeridas pelo hospedeiro invertebrado, onde irão se diferenciar na forma replicativa epimastigota em seu estômago. No reto do inseto, essas epimastigotas se diferenciam na forma tripomastigota metacíclica, que é a forma infectiva do parasito. Por meio da urina e de fezes, essas tripomastigotas metacíclicas, elas irão penetrar o hospedeiro vertebrado pelo local da picada ao coçar a pele. Após invadirem as células, elas irão se diferenciar na forma amastigota, que é a forma replicativa intracelular no hospedeiro vertebrado. Após alguns ciclos, essas amastigotas se diferenciam novamente na forma tripomastigota sanguínea, onde irão romper a célula, podendo infectar outras células ou serem ingeridas novamente pelo hospedeiro invertebrado, iniciando assim o ciclo. A respeito das manifestações clínicas da doença, ela apresenta duas fases. Na fase aguda, devido à alta parasitemia e parasitismo tessidual, o diagnóstico é feito pela demonstração do parasito no santo. Já na fase crônica, onde a parasitemia e parasitismo tessidual são baixos, métodos urológicos como a hemaglutinação indireta e monofluorescência direta, ensaio geliza, são empregados no diagnóstico devido à presença de altos níveis de anticorpos contra o parasito. Os medicamentos utilizados para o tratamento são o benzonidazol e o nifurtimox. Porém, eles são só eficazes na fase aguda da doença, além de produzirem sérios efeitos colaterais. Sobre a resposta imune, na literatura, segundo a literatura, a resposta TH1 é crucial para o controle da infecção, uma vez que ela ativa as células TCD8+, que por meio da sua atividade citotóxica, causa destruição de células infectadas pelo parasito. Além disso, através da sua produção de interferon-gama, ela irá ativar mecanismos micro-obscidas dos macrófagos, causando assim a destruição dos parasitos fagocitados. Além disso, a produção de interferon-gama pela resposta TH1 ativa as células B, que irão produzir anticorpos voltados para a lise dos parasitos extracelulares, e também favorecem a fagocitose de parasitos opcionizados. Sequências codificadoras de proteínas contendo repetições de amnãs estão presentes no genoma de diversos organismos. Estudos compararam as proporções dessas repetições no proteoma de parasitos de vida livre, extracelulares e intracelulares, e verificou-se uma maior presença dessas repetições nos parasitos intracelulares, como o tripanossoma, a leishmani e o plasmódio. E isso indicou que elas poderiam ter como função a modulação do sistema imune, favorecendo a infecção pelo parasito. O nosso grupo, ele realizou o imunoscreening a partir de uma biblioteca de cDNA de formas amasticotas do tecrose, com o soro de pacientes com doença de Chagas, a fim de detectar proteínas alvos da resposta imune. Dentre essas proteínas, as proteínas cibossômicas foram as mais detectadas, e dessas proteínas, 70% continham repetições de aminoácidos. O nosso grupo, ele trabalhou com uma dessas proteínas, contendo repetições, que foi a TCL7A, onde foram geradas três versões recombinantes da proteína. A proteína completa, sem o motivo repetitivo, e apenas com motivo repetitivo. Essas proteínas foram utilizadas para imunizar camudongos, que foram posteriormente desafiados com uma cepa virulenta do tecrose. Os resultados, eles indicaram que a imunização com esse motivo repetitivo, ele modula negativamente o sistema imune, uma vez que causou a exacerbação da parasitemia, como nós podemos ver em vermelho, em relação ao grupo controle, e também causou a morte dos animais desafiados. Além disso, a imunização com esse motivo causou a redução na resposta humoral contra a antigenia do tecrose, e inibiu a proliferação de células B por ativadores policlonais. Em 2005, o consequenciamento do genoma da cepa cerebrene verificou-se a presença de várias famílias multigênicas que codificam proteínas de superfície contendo repetições de aminoácidos. Dentre elas, destacam-se as mucinas, as masp e as transalidases. As transalidases ou TS são uma família multigênica de proteínas que contém mais de 1.400 cópias de genes de TS. Porém, elas foram classificadas em oito grupos, sendo que as que possuem atividade catalítica são apenas encontradas no grupo 1. Então, o que define uma transalidase ativa? É como todos os membros dos outros grupos, ela possui sequência de sinal e sinal de ancor de EPI. Além disso, ela vai possuir domínios ASP-BOX, possui o motivo VTV, que ele é conservado também em todos os membros dos outros grupos, tornando ele assim uma assinatura da TS. E a característica mais importante é a presença da tirosina na posição 342 na porção catalítica. sendo que as transalidases inativas possuem uma mutação que gera a troca para uma histidina na mesma posição. Além disso, algumas dessas transalidases ativas vão possuir repetições, denominadas repetições SATA. Do inglês, shared acute phase antigen, que foi dado esse nome devido a pacientes infectados na fase aguda reagirem com esse antígeno que é liberado no sobrenadante de cultura. Então, qual seria o papel das testes ativas? Elas seriam como função fazer a transferência de resíduos de ácido ciálico de glicoconjugados do hospedeiro para mucinas na superfície do parasito. E uma vez que o parasito era incapaz de testar ácido ciálico, essa atividade foi relacionada à capacidade de evasão do mesmo ao sistema imune do hospedeiro. O nosso grupo, ele observou por meio da geração de parasitos nocautes para genes de testes ativas utilizando a técnica de CRISPR, que, diferente do que já foi visto na literatura, a ausência de ácido ciálico nos mutantes não afetou sua resistência ao sistema complemento, bem como também não houve alteração dos epítopos alfagal. Mas sim, a ausência da atividade da TES afeta negativamente a diferenciação das formas amastigotas entre hipomastigotas e, consequentemente, a saída do parasito da célula hospedeiro. Então, para avaliar o papel dessas repetições nas TES, não, falando um pouco sobre as repetições RAPA, elas são repetições em tandem de 12 aminoácidos, esses aqui, na porção C terminal. Porém, elas não são requeridas para a atividade catalítica. As formas epimastigotas, elas, apesar de expressarem a TES, elas não possuem repetições SAPA, bem como também não possuem sinal de âncora GPI. Para avaliar o papel das repetições SAPA, Buscaglia e colaboradores inocularam em animais duas versões recombinantes da proteína. A proteína completa, ou seja, contendo o motivo repetitivo, representado pelas colunas em preto e também uma versão recombinante sem as repetições, representada pelas colunas em branco. E foi medida a atividade de transalidase no sangue desses animais. Então, foi visto que essas repetições, elas aumentam a meia-vida da enzima no sangue, não somente aumentando o seu tempo de exposição ao sistema imune, mas sim a sua capacidade também de atuar sobre as células do hospedeiro. Então, isso indicou que o domínio repetitivo pode contribuir para a virulência do parasito e na literatura existem hipóteses como o mecanismo conhecido como smoke screen ou cortina de fumaça em que se baseia no fato dessas repetições produzirem uma forte resposta imune direcionada a elas, causando assim a inibição da produção de anticorpos contra o domínio catalítico da TS, favorecendo assim a infecção pelo parasito e prevenindo a sua neutralização. Então, o meu trabalho teve como objetivo caracterizar os genes das testes ativas contendo ou não repetição de Sapa e avaliar o papel dessas repetições durante a infecção pelo T-Cruz. Para alcançar esse objetivo foram realizados estudos das sequências do genoma da Cepacella e Brenne e também foram expressas e purificadas três versões recobinantes de uma TS ativa. Então, primeiramente, foi feita a análise incídrico dos genes codificadores das testes ativas no genoma do clonicella e Brenne. Em seguida, foi feita a amplificação de um desses genes codificadores de testes ativas e suas versões truncadas. Foi realizada a clonagem dos insetos no vertor de expressão PET-21A. A clonagem foi realizada numa digestão para confirmar a clonagem dos vetores com a tensão de digestão XBA e SHO. Os plasmídeos contendo os insetos das respectivas proteínas foram transformados em diferentes cepas de ECOVI. Após a seleção por antibiótico, foi feita a indução das proteínas. Os estratos proteicos foram lisados e assim foi feita a purificação delas. E, por último, foi feita a análise por o S-enblot das proteínas recombinantes purificadas. Então, falando um pouco de como foi feita a caracterização desses genes de testes ativas do T-Gruzi, anteriormente, Freitas e colaboradores identificaram 11 sequências que codificam testes ativas no genoma da cepa CLBREM disponíveis no banco de dados TritripDB. Por se tratar de uma cepa híbrida e conter alto teor de repetições, a existência de imprecisores é bem frequente na montagem dessa cepa, assim como na estimativa do número de cópias. Sendo assim, a fim de estimar o repertório completo de genes codificadores de testes ativas presentes no genoma do clome CLBREM, foi realizado sequenciamento desse genoma utilizando-se as plataformas PacBio e Lumina. As sequências geradas foram cedidas gentilmente pelo grupo da professora Daniela Bartolomeu. A plataforma PacBio fornece sequenciados longas que permitem a montagem de regiões com muitos padrões de repetição, enquanto que a auto-cobertura fornecida pela plataforma Lumina garante a correção de erros de sequenciamento. Então, como a gente já viu, tendo em base as características principais que definem uma testativa como os domínios ASPBOX, a tirosina na posição 342, o motivo VTV e a repetição SAP em alguma delas, foram identificadas 16 sequências que potencialmente codificam testativa no genoma do clone CLBREM. Além disso, foi realizado o alinhamento das sequências geradas pela plataforma PacBio com as sequências já existentes no banco de dados TITRIPDB para análise da correspondência da identidade e cobertura entre elas. Então, foi gerada essa tabela e foi visto que oito dessas sequências apresentaram mais de 99% de identidade com aquelas sequências correspondentes do TITRIPDB. Com as suas sequências correspondentes do TITRIPDB. Três sequências apresentaram stop códons prematuros, indicando se tratar de pseudogênios. quatro sequências possuem repetições de SAPA, sendo que foi verificado que um dos pseudogênios também apresentou repetições. Dessa forma, considerando que há mais de 1.400 cópias de genes de TITRIP, essas sequências correspondem a uma fração de apenas 1% de genes que codificam TITRIP. Então, a partir de um gene que codifica uma TITRIP ativa, sequências de DNA correspondente à proteína completa, denominada TES completa, a proteína sem motivo repetitivo, denominado TES sem SAPA, e apenas com o motivo repetitivo, denominado SAPA, foram amplificadas e clonadas no vetor de expressão PET-21A, que contém genes de resistência à ampicilina e sítios de clivagem para enzimas de restrição. Os plasmídeos contendo os respectivos de certas proteínas, eles foram gerados previamente e cedidos gentilmente pela doutora Naima. Então, para confirmar a clonagem dos plasmídeos, foi realizada a digestão com as enzimas XBA e SHO, e a análise foi feita por eletroflorese em gel de agarosa. Então, como nós podemos ver, ocorreu a liberação do segmento de DNA correspondente ao número de bases esperados para cada proteína. Após a confirmação da clonagem, foi feita a transformação dos plasmídeos contendogênios da TES completa e da TES sem SAPA. No caso da SAPA, não foi necessário fazer a sua expressão e purificação, pois também foi cedido pela doutora Naima. Então, a transformação foi realizada na CIPA SBERI21, tá? E NICO21, sendo que as proteínas recombinantes purificadas por cromatografia de finidade, elas são frequentemente coeluídas com as proteínas nativas de E. coli. Então, a CEPA NICO21, ela foi empregada com o intuito de eliminar esses contaminantes e melhorar a pureza dessas proteínas, uma vez que já foi visto na literatura que ela é capaz de expressar os contaminantes mais comuns com mutações. Então, após a seleção das colônias, da transformação selecionadas com o piscilina, foi realizada a indução das mesmas com a adição de IPTG, onde foram coletadas alíquotas referentes antes e após a adição, correspondendo ao não induzido e ao induzido total. E a análise foi feita por SDS-PAGE. Então, como nós podemos ver, analisando a testa completa, ela foi induzida em ambas as cepas e foi induzida em ambas as cepas e a gente pode ver verificando pela presença da banda correspondente ao tamanho esperado dela, de 98 kD, indicado pelas setas. Quando analisada a testa sem sapa, na cepa BL21, ocorreu a sua expressão, onde foi verificada a presença da banda correspondente ao tamanho esperado de 72 kD, porém, quando analisada a sua expressão na cepa NICO21, não houve diferença entre o não induzido e o induzido total. Nós fizemos várias tentativas de mudança de protocolo, aí também que foi feito um teste para ver se poderia estar ocorrendo variabilidade de expressão entre as colônias. Porém, nenhum desses métodos surtiu efeito. Então, experimentos futuros serão realizados para ver o que poderia estar acontecendo durante a expressão dessa proteína. Desse modo, apenas a testa sem sapa na cepa BL21 foi utilizada para dar seguimento aos experimentos. Então, após a indução, os extratos proteicos foram utilizados e centrifugados, onde foi separada a fração solúvel, correspondente ao sobrenadante e a fração insolúvel, o pellet, e elas foram utilizadas para o teste de solubilidade e analisadas em SDSP. de feixe. Então, como nós podemos ver para a tese completa, em ambas as cepas ela se encontrou presente tanto na fração solúvel quanto na fração insolúvel, como a gente pode ver pelas setas. Então, podendo ser feita assim, a purificação do sobrenadante. Porém, quando analisada a teste sem sapa na cepa BR21, ela foi verificada a presença dela predominantemente na fração insolúvel. Então, foi necessário a adição de um tampão com 8 molar de ureia para a solubilização do périte e assim podendo ser realizada a sua purificação. Então, a purificação das proteínas ela foi realizada por cromatografia de fininade em coluna de níquel e para com a adição crescente de concentrações de midazol e para medir o grau de pureza das amostras das frações eluídas foi realizado a análise por SDSPage. Então, para a testa completa, como nós podemos ver, a cepa NICO21 ela apresentou um rendimento melhor e um grau de pureza mais elevado do que em relação a cepa BL21 está. Quando analisada a purificação da testa em SAP na BL21 ela apresentou um ótimo rendimento e estamos trabalhando para melhorar a sua pureza. Então, depois de reunir as amostras com maior grau de pureza de cada proteína elas foram analisadas por SDSPage e a sua identificação foi feita por o SEMBLOT utilizando um anticorpo anti-histidina uma vez que essas proteínas elas são elas contêm uma calda de histidina que foi fusionada pelo vetor de expressão PET-21A. Então, como nós podemos ver houve a identificação de todas as proteínas uma vez que houve a presença das bandas com tamanhos esperados de cada uma delas. Essas três versões recombinantes da proteína elas estão sendo utilizadas em estudos do nosso grupo para verificar qual seria para verificar qual das porções da TS seria mais adequada para a formulação de um modelo vacinal. Sendo assim o soro de animais imunizados com a proteína completa foi utilizado no SEMBLOT com essas proteínas recombinantes purificadas. Então, como resultado como já era de se esperar o anticorpo anti-TES completa ele conheceu a proteína completa e interessantemente ele reconheceu fortemente a proteína correspondente ao motivo repetitivo sendo que quase nenhum sinal foi verificado para a proteína sem o motivo repetitivo. O que esse dado então ele sugere que a imunodominância da repetição Sapa em relação à porção catalítica da TS e esse dado já foi corroborado por outros dados também da literatura. Então, concluindo, a caracterização dos genes codificadores da TS ativas presentes no genoma do clonicele Brenner de tecrose demonstrou que esses genes correspondem a uma fração de apenas 1% do repertório de genes de TS. O que nos leva a perguntar qual seria a função da maioria dos outros genes de TS. A purificação na cepa NICO21 apresentou um grau de pureza mais elevado e um rendimento melhor em relação à cepa BL21 para a TS completa. E por fim foi observado por Westenblot uma imunodominância da repetição Sapa em relação à porção catalítica da proteína utilizando-se soro anti-TS completa. Com perspectivas nós temos que as proteínas recombinantes produzidas no presente de trabalho elas serão utilizadas em experimentos futuros com o propósito de complementar e fornecer dados a respeito do papel da cepa e da repetição em Sapa sobre o sistema imune do hospedeiro durante a infecção pelo T-Cruz. Então eu gostaria de agradecer a minha orientadora Santuz pela oportunidade de entrar no laboratório e por todo o seu conhecimento e apoio dado durante esses anos. Queria agradecer a minha co-orientadora Naima pela sua amizade e por sempre estar disposta a me ajudar. Eu também quero agradecer ao nosso grupo do Lab pelo companheirismo e também por todo o suporte dado. Também gostaria de agradecer as agências financiadoras e também eu queria agradecer a Deus a minha família e aos meus amigos que com certeza sem eles eu não estarei aqui apresentando esse trabalho e que são a base da minha vida. Então obrigado. É isso. Muito obrigado, Carlos. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Eu gostaria então para dar continuidade ao processo de defesa passar a palavra para a avaliadora a doutora Natália Salazar de Castro do CT Vacinas e do BHTEC. Oi, gente. Boa tarde. Boa tarde. Queria agradecer pelo convite. Trabalhar com proteína recombinante por mais experiência que a gente tenha é sempre um grande desafio. Cada processo, cada proteína tem suas particularidades. E eu acompanhei um pouco os experimentos do Carlos e vi as dificuldades que ele enfrentou e o esforço dele, a persistência. Então eu queria também dar os parabéns para ele. Obrigado. Achei muito bom, muito boa a parte escrita, muito bem escrita, clara, objetiva. Gostei das imagens do Géis, do Estenblot. Achei boas imagens, claras. E eu só tenho poucas considerações. Achei muito bom mesmo. E aí eu posso falar e só anotar algumas coisas que eu sugiro e eu acho que pode melhorar ainda mais o seu trabalho escrito. Parabéns também pela apresentação, achei que foi muito boa. Obrigado. Claro. No seu objetivo geral, eu acho que você poderia talvez direcionar para o que você fez no seu TCC, que não é pouco, assim, né? Você expressou, padronizou na expressão a amplificação de três proteínas, que não foi fácil, né? Então, eu acho que você poderia, eu mudaria, eu colocaria talvez expressão e amplificação da proteína trans-celidase de T-cruze e de duas outras, de duas formas truncadas para a posterior caracterização funcional que você não fez, é um projeto maior, né? que vai ser feita depois. Então, eu acho que eu mudaria isso, porque você colocou como objetivo geral coisas que, do projeto como um todo, que não foi exatamente o que você fez. Sugiro fazer isso. A clonagem, você não fez, dos insertos, né? No plasmídio de expressão, você não fez, foi cedido os plasmídios para você, né? Então, no item... Então, no item, você tem, por exemplo, de materiais e métodos 3.2, que você descreve a digestão para confirmar a presença dos insertos nos plasmídios, você coloca o título de clonagem e digestão. Então, como você não fez a clonagem, eu trocaria, eu colocaria análise de restrição para confirmar a presença dos insertos nos plasmídios, que você só confirmou, você não fez a clonagem, né? Não, eu só... É, eu só fiz a digestão mesmo. Basicamente. Você pode tirar a clonagem, porque você não fez. Você também não explicou como foi feita essa digestão. Você só colocou lá as duas enzimas que você usou. Você não... Você nem colocou como... instruções do fabricante das enzimas, você não colocou a quantidade de DNA que você usou para fazer o processo de gestão, para analisar no gel. Então, acho que faltou essas informações. Sim. No item 3.4 de materiais e métodos, você coloca... Indução das proteínas, né? Indução das proteínas. Aí, eu acho que ficou muito vago, assim, indução das proteínas. Eu colocaria cultivo para indução da expressão das proteínas. Você colocou só indução das proteínas. Então, pode melhorar esse título aí também. Uhum. Eu senti falta, Carlos, você... Lá na discussão que você fala o porquê você decidiu cultivar a TS sem sapa a 18 graus e porquê que você usou a NICO junto com a BL21 para expressão lá na discussão. Então, você coloca na metodologia os testes que você fez, coloca o resultado, mas a gente fica sem entender o porquê porque você decidiu fazer esses testes com essa outra cepa e em outras condições. Aí, você só discute lá na... Você só comenta lá na discussão. Então, eu até anotei que... Depois eu vi que na discussão você tinha... Você falou, explicou. Então, talvez comentar, assim, foi testado em materiais e métodos mesmo que você testou outra cepa para tentar melhorar o protocolo, né? Uhum. O teste que você fez de variabilidade de expressão nos clones você fez só para TS sem sapa na cepa BL21, né? Foi. Exatamente. Mas você comenta, né? Antes de fazer... Quando você decide fazer esse teste que você decidiu fazer esse teste porque quando você foi avaliar a expressão na cepa NICO e não viu diferença entre o induzido e não induzido você decidiu fazer esse teste mas aí você foi fazer esse teste com outra cepa. Você não fez o teste com a cepa que é a NICO que você estava questionando a falta, né? De... 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 Aí você comenta que houve essa falta de... Não houve essa expressão intensa da expressão da proteína mas aí você vai fazer o teste com a BL21 Então pra mim não fez muito sentido sendo que a BL21 já tinha mostrado um nível de expressão bom Eu não faria um teste com a BL21 porque ela já estava com um resultado muito bom faria com a NICO Não, na verdade esse teste ele foi feito na verdade o que faria sentido mesmo é ter feito esse teste de expressão na cepa NICO né? Na cepa NICO mas ele foi realizado na cepa BL21 porque como já tinha sido verificado a expressão nela e a gente precisava da proteína é... A gente decidiu então realizar o teste nela já que ela já tinha a gente já tinha uma certa certeza assim como já tinha dado certo talvez funcionaria mas a gente viu que não então na verdade o que a gente tem que ver agora é o plasmídio em si né? O que que tá acontecendo é... Talvez sequenciar ele porque realmente foram feitas várias muitos testes tipo muitas tentativas então Entendi Mas assim A NICO colocado mesmo A NICO te dá vantagem de diminuir os seus contaminantes durante a purificação então talvez valesse a pena investir nela pra melhorar a expressão ao invés da BL21 que você acabou fazendo esses testes Só isso assim que eu acho que eu trocaria se eu teria feito nesse caso aí Sim Uhum É Peraí Tá Quando você a gente faz quando a gente tem uma proteína insolúvel né? A gente observa que a proteína tá insolúvel a gente faz um teste de solubilidade com ureia com diferentes concentrações de ureia pra ver qual que é a menor concentração de ureia que a gente consegue solubilizar a proteína então a gente começa com dois molar a gente testa dois molar normalmente quatro molar seis molar e oito molar então quanto menor a concentração de ureia mais melhor é pro processo né? você foi logo com a ATS sem sapa que ficou na fação insolúvel você foi logo pro tampão com oito molar de ureia então você poderia ter testado concentrações menores Sim eu usei oito molar de ureia porque a Naima já tinha visto que era a melhor concentração pra solubilizar o pellet então foi por isso que eu esqueci também de ressaltar isso no texto né? De comentado mas comentado acho que tudo bem que já tinha feito esse teste então por isso foi feita a escolha né? Natália pode só fazer um comentário talvez é importante o Carlos se anotando todas essas sugestões que a Natália tá te dando porque são modificações que a gente consegue fazer rapidamente no texto e aí o texto corrigido pode ser útil pro laboratório entendeu? Sim acho que essas observações são importantes isso que ela acabou de falar né? da ureia é muito muito importante Sim Eu senti falta no seu gés da purificação a gente sempre coloca a amostra antes da purificação que a gente chama de pré-coluna e o que não ligou na coluna porque muitas vezes a gente perde proteína na fração que elui da coluna né? quando tá passando a amostra então você não colocou no seu gés quando você não apresentou nem na parte escrita eu senti falta achei que você podia ter colocado mas é isso eu mas é isso assim não tenho muitas muitas considerações mais nem correções eu acho que você eu achei que você você deve ter que tá com uma bagagem agora bem boa em relação à produção de proteína porque você teve que lidar com vários desafios muitas vezes muitas vezes a gente vai trabalhar com proteína e a gente tem uma proteína que expressa super bem na fação solúvel e aí você não acaba não aprendendo nem conhecendo todos esses obstáculos aí que no meio do caminho do processo de produção de proteína recombinante que é muito comum então você teve trabalhou com três proteínas que uma insolúvel proteína que a gente viu que degrada que precipita então tudo que a gente tem que fazer pra tentar minimizar esses problemas e muita coisa que a gente tem que fazer e reverter essas situações então acho que foi muito bom pra você sim se você quiser continuar trabalhando com proteína você já tem já com o TCC você já tem bastante experiência eu considero que você tem experiência sim porque às vezes quando você pega eu comentei proteínas muito fáceis de trabalhar e de purificar e de produzir você acaba achando que tem experiência mas na verdade você não tem muita experiência não esses desafios esses desafios são muito comuns então é isso parabéns Carlos obrigado pelo convite gostei muito da sua banca obrigado Natália obrigado Natália pelas considerações agora eu passo a palavra então pra co-orientadora do Carlos a Naílma pra fazer as considerações dela sobre o aluno pode ficar à vontade Naílma Bom eu queria dar os parabéns né pro Carlos realmente que a parte escrita dele tá muito boa e a apresentação também foi muito boa então acho que isso saiu muito bem queria agradecer também a apresentadora Natália né ela ter aceitado envaliar o trabalho do Carlos acho que ela foi ser que tem muita experiência de fato e foi uma escolha assim excelente a gente ter né chamado ela pra essa banca e que trouxe muitas contribuições né pra gente então eu queria agradecer a Natália por isso a Santuza né por ter me permitido co-orientar o Carlos e e é isso mesmo assim não é fácil trabalhar com proteína e essas proteínas de parásito são muito difíceis mesmo de trabalhar realmente tem problema na indução na solubilidade purificação então assim tem horas mesmo que dá vontade de desistir mas o Carlos foi muito persistente né quero parabenizar por isso e espero que a gente continue né pra gente conseguir fechar esse trabalho então obrigada obrigado na Ilma pelas considerações então agora eu queria passar a palavra pra orientadora professora Santuza Teixeira também pra proferir as palavras dela pro Carlos pode ficar à vontade Santuza obrigada Luiz obrigada Natália e na Ilma eu tenho uma sumida aqui eu fiquei com medo que o internet deu uma apagada mas acho que eu só perdi o finalzinho da comecinho da fala da Ilma mas então primeiro deixou agradecer a Natália primeiro por ter né nos ajudado tanto na etapa onde a gente ficava meio agarrada com os protocolos de purificação e agora avaliando o trabalho todo do Carlos esse tipo de avaliação a gente sabe que é uma coisa preciosa né o Carlos tá ok se estão assim o Carlos sabe que esse tipo de crítica ela só ajuda né e isso é muito importante ter alguém que gastou um tempinho pra dar uma avaliada no trabalho então primeiro eu queria agradecer e e a Naílma né porque a Naílma participou do projeto desde o começo e a gente sabe a Naílma sabe disso esse é um projeto que tá sendo é tocado né com várias mãos são várias pessoas eu acho que é um projeto ambicioso a vacina da doença de Chagas não é né uma questão de fazer um experimento uma tese resolver o problema da vacina então ela vai ser certamente resultado dos esforços de várias pessoas cada uma contribuindo com um pedacinho do quebra-cabeça e aí eu fico super satisfeita de ver que o Carlos depois desse tempo longo né que ele passou com a gente como iniciação bolsista de iniciação científica ele pode sim trazer algumas pecinhas para o nosso quebra-cabeça e é isso que é importante né importante é o fato primeiro né do aprendizado do Carlos mas acima de tudo é o fato dele ter contribuído para fazer avançar um projeto né que tem a sua importância que pode trazer uma solução que né já vem sendo buscada há tanto tempo e ninguém ainda conseguiu então eu queria realmente dar os parabéns ao Carlos por esse fechamento né dessa trajetória que como a Naima falou tem hora de dar vontade de desistir né Naima você só não pode falar para o seu co-orientando que a orientadora teve vontade de desistir mas eu tive também você ainda pode falar mas a Naima não pode né falar para você tem que fazer o contrário não Carlos eu sei que é difícil mas eu nunca tive vontade de desistir porque é fato né é tem horas a Natália sabe muito bem disso tem proteína que você fica lá quebrando a cabeça e aí de repente um dia gente era isso que eu estava fazendo de errado né então assim é muito realmente a persistência é uma qualidade né que as pessoas precisam cultivar e aí nesse ponto o Carlos foi persistente e chegou né esse final que acho que a gente fica muito satisfeita tanto eu quanto a Naima de ver esse esse aprendizado e a evolução né houve na maturidade né o Carlos quando ele chegou ele mal e mal sabia fazer um gel agora ele faz um monte de coisa né então isso é muito legal muito bacana de ver então obrigada a vocês e obrigado ao Luiz também por organizar esse evento que acho que é o evento mais legal da vida do formando né Carlos é claro que não vai poder ter festa esse ano né não vai poder fazer churrasco lá no ICB depois da defesa mas não deixa de ser um evento importante a sua defesa de monografia e a gente tem que dar o devido valor a essas né essas esses eventos acadêmicos né isso é muito bacana você tá de parabéns e aproveite bastante esse momento que esse é um momento muito legal a nossa vida obrigada 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 Santuza obrigada professora Santuza antes de passar a palavra para o Carlos para encerrar eu também particularmente gostaria de te dar os parabéns Carlos por estar passando nesse momento também como a própria professora Santuza falou você participou você deve estar super orgulhoso de ter participado né de um trabalho tão importante que é aí né que vai contribuir no desenvolvimento da vacina e também esse último ano que foi super difícil para todo mundo de fazer experimento de ir para o laboratório né e você conseguiu com muita garra terminar seu TCC e tá aqui agora defendendo fez uma apresentação também brilhante queria te deixar os parabéns desde já e também já aproveito para passar a palavra para você fazer suas considerações finais é bom eu queria agradecer né a Natália por ter aceitado o convite de ser avaliadora eu queria agradecer novamente também a Santuza por ter confiado em mim né no laboratório durante esses três anos que eu tô e como e como todo mundo disse como a Natália disse realmente trabalhar com proteína é recombinante é uma tarefa bem assim que tem que ter persistência né porque foram inúmeras as vezes que eu pensei em desistir em várias situações mas eu fui eu me dediquei então eu sempre quando quis uma coisa eu sempre fui até o final então eu simplesmente só não desisti então e a na Inma também eu queria agradecer ela pela pela coorientação por sempre me dar dicas importantes e ajuda durante também todo esse tempo é e é isso eu queria agradecer minha família novamente amigos que sempre estiveram comigo em todos os momentos e agora eu estou e agora é isso eu estou muito feliz por já ter que eu estou aliviado porque eu estava muito tenso e agora é só relaxar e obrigado a todos obrigado Carlos parabéns mais uma vez bom pessoal então eu declaro encerrada a sessão de defesa do Carlos Almeida Júnior eu gostaria de convidar a todos para segunda-feira assistirem as duas próximas apresentações a partir das 13h30 a gente vai ter a apresentação do Lucas Carvalho Cardoso às 13h30 e às 15h30 da Vila Regina Pacheco Silva então não percam os vídeos gostaria de agradecer então a presença de todo mundo que está aí assistindo e tenham todos uma boa tarde obrigado pessoal obrigado Natália Carlos Santuza tchau gente tchau